Bom dia, irmãos, pastor Jesus a todos, amém? Amém. Você tá feliz com Jesus? Alguém tá feliz com Jesus aqui nessa manhã? Jesus tá feliz com você? Isso é importante, é bom estar com os irmãos aqui nessa manhã. Estou muito feliz porque nós temos uma aliança. E essa aliança começou através do meu irmão, Elis Marcelo Caetano. Alguém conhece o pastor Elias da MME? Elias é meu irmão, conheço o pastor Elias desde quando ele tinha 17 anos de idade. E é óbvio que eu sou mais novo do que ele. Teve um irmão aqui que falou pra mim assim, você que vai pregar hoje? Eu falei, ah, mas é tão novo, né? E eu falei assim, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Ele falou assim, 45. Eu falei, eu tenho 39, irmão. Alguma coisa de errado não tá certo isso aqui. Acho que tá no estacionamento, né? E essa aliança começou, depois conheci o pastor Marcelo Franco, o Newton. Newton tá aqui? Ainda não? E o Matheus. E depois foi uma equipe do seminário de vocês aqui. Num tempo onde nós estávamos começando a desenvolver um trabalho ali em Faro. Eu sou filho de missionários. Estou em Portugal já vai fazer 25 anos. E o meu pai, um desbravador, implantador de igrejas. Hoje trabalha comigo na implantação de novos campos. E quando eu fui convidado pra estar na cidade em que eu estou hoje, pra voltar. Pra pastorear essa igreja. Eu, como homem de fé, neguei. Falei que não iria, que tava bem onde eu estava. Isso aqui é muito importante. Deus está nesse lugar. É onde Deus está. Coisas grandes acontecem. Diga glória a Deus. Eu quero que você tenha convicção de que todos que entraram aqui nesse lugar. Ninguém. Absolutamente ninguém vai sair daqui sem ouvir Deus falar com você nessa manhã. Porque Deus está nesse lugar. E eu lembro que eu falei que não iria. Porque eu estava bem onde estava. Pastoreando junto do meu pai. E eu já não conseguia mais dormir. Sei que o Espírito Santo de Deus sempre dá paz. Mas pra mim ele me atribulou. Eu ficava pensando na igreja. E Deus falando pra eu ir. Deus falando pra eu ir. E o pastor Marcelo Franco chegou lá. Eu penso que eu estava um ano, um ano e meio talvez lá em Faro. E ele, o Newton e o Matheus tiveram um tempo difícil. Num tempo de muita escassez. Num tempo de poucas pessoas. Mas Deus havia colocado algo no meu coração. Deus havia falado algo ao meu coração. Deus havia ministrado algo sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei na cidade a qual eu estou agora, como pastor. Eu fiz uma oração. E essa oração é muito importante pra todo cristão. Eu não tinha um plano de crescimento pra igreja. Eu não tinha um plano pra revitalização da igreja. Eu não tinha um plano pra que os ministérios se formassem. A única coisa que eu estava fazendo era responder um chamado de Deus. A única coisa que eu estava fazendo é dizer sim ao ir de Jesus. E eu lembro que eu cheguei naquele lugar. E a oração que eu fiz depois de um culto de domingo. Com a igreja lotada. Nós tínhamos aí, sei lá, umas 22 pessoas. Eu, quando acabou o culto, eu sentei atrás e falei. Senhor, se não for o Senhor na minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer nesse lugar. Eu não tenho um projeto de pequenos grupos. Eu não tenho um projeto ministerial, nada. Eu simplesmente ouvia a sua voz. E disse sim ao seu chamado. Eis-me aqui, Senhor. Eu lembro que algumas pessoas olhavam. E a igreja passando por um tempo difícil. E na época eu estava mais jovem. E esse que é o pastor novo. Esse menino aqui. A minha tesoureira. Eu dei aula pra ela na escola dominical. Desculpa. Ela me deu aula na escola dominical. Eu criancinha. Agora ela é minha tesoureira. E eu acho que às vezes ela olhava pra minha cara e falava assim. Ah, acho que é isso que Deus tem pra nós mesmo, né? Fazer o quê? Vai esse aqui mesmo. E quando o pastor Marcelo chegou lá, franco, com os meninos. Deus usou a vida do pastor Marcelo. E liberou uma palavra muito forte pros nossos corações. Deus usa o pastor Marcelo. Dizendo que um grande avivamento nos próximos dois anos aconteceria naquele lugar. E nós estávamos ali num grupo reunidos. E quando o pastor Marcelo lança essa palavra. E tudo aquilo que o Senhor libera. Ou tudo aquilo que algum homem de Deus libera. A primeira coisa que qualquer cristão em sã consciência é tomar posse. Diga, eis-me aqui, amém. Eu tomo posse, Senhor. Eu creio nisso. E o pastor Marcelo Franco liberou aquela palavra. Se preparem. Algumas coisas. Mas se preparem. Porque nos próximos dois anos vocês viverão um grande avivamento. Coisas impensáveis nesse lugar. E nos dois anos seguintes a igreja começou a crescer. Nós começamos a multiplicar. Nós começamos a dar passos de fé. Nós começamos a viver coisas impensáveis pro nosso contexto de Portugal. Coisas impensáveis pro contexto de Algarve, sul de Portugal. E a igreja começou a crescer. E nós começamos a abrir novos campos. E abrir novas igrejas. E o ano passado eu tive a alegria de conhecer pessoalmente. O pastor Marcelo, o pastor Azar, elas estiveram conosco. Inclusive na minha casa. E nós tivemos um tempo ali. E Deus agora, nessa segunda parte. Dessa aliança que um dia se iniciou através do Elias. O pastor Marcelo olha pro meu pai e entrega uma palavra profética pra ele no final do jantar. E aquilo que o Senhor disse. Aquilo que vocês liberaram foi pontual praquilo que o meu pai estava vivendo. Pontual, pontual. Deus falou muito forte. E eu lembro que o pastor Marcelo olhou pra mim. E falou assim, Juninho. Deus manda te dizer que ele está levando vocês pra um novo espaço. E a palavra que o pastor Marcelo usa. Ele diz assim, olha, esse espaço não é convencional. Talvez você vai ficar com medo. Algumas pessoas vão até dizer assim. Não, não vamos não. Porque não é aqui. E Deus está mandando te dizer, Juninho. Pode ir pra esse lugar. Não é convencional. Mas Deus está levando vocês. E alguns meses depois, nós estávamos nos mudando pro novo espaço da igreja onde nós estamos hoje. Eu acho que tem um vídeo aqui. Tá em obras ainda. Você vai ver que tá em obras. Tem um vídeo aí do novo espaço. E quando nós nos mudamos pra esse lugar agora, há alguns meses atrás, aqui vai ter um campo de futebol, um jardim lá atrás de oração, pra casamento. Aqui falta, tem muita coisa ainda. Tem aqui, nós usamos 3 mil metros quadrados. Isso aqui tudo, gente. Atrás, isso aqui tudo. Foi aquilo que o Senhor nos deu na cidade de Faro. Tem um prédio. Aqui vamos fazer ainda muitas coisas. Temos aqui, nós vamos pegar aquele terreno do lado também. Então, isso aqui, isso aqui, que é uma das entradas da cidade, não é convencional, porque fica 5 quilômetros fora da cidade. Quando eu fui pra fechar negócio, meu pai me lembrou da palavra que havia sido liberado pelos pastores lá em casa. E eu não sei se o senhor lembra, mas eu mandei um áudio pro senhor dizendo, olha, Deus preparou algo, o senhor falou aqui através da sua vida. Eu estou mandando essa mensagem pra honrar a sua vida. Então, eu só quero dizer pros irmãos nessa manhã, aquilo que Deus tem preparado pra todos nós que estamos aqui, são coisas impensáveis, são coisas grandiosas, e é tudo pra Ele. Deus escolhe pessoas por causa de um grande propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus não está unindo o irmão que está do seu lado aí, ah, Deus me uniu a esse irmão. Deus uniu a um propósito, e pra que o propósito maior aconteça, Ele vai unindo um monte de propósitozinhos, assim, Ele vai unindo pessoas, Ele vai unindo chamados, todos vocês que estão aqui. Deus chamou vocês. Eu tenho convicção de que essa manhã não é simplesmente mais um ajuntamento de pessoas. Eu saí de Portugal, e há alguns anos já que eu tenho o desejo de vir aqui, porque eu quero beber do que está acontecendo aqui, eu quero ver o que está acontecendo aqui. Talvez aquilo que vocês estão vivendo, pra vocês, seja normal, porque vocês estão aqui, isso aqui é o dia a dia de vocês. Mas pra todos aqueles que estão olhando de fora, vocês estão vivendo um grande avivamento nesse lugar. Avivamento não é apenas quando o fogo desce, avivamento é quando o fogo espalha. E vocês estão espalhando nesse lugar. Vocês estão se espalhando nesse lugar. Então talvez aquilo que Deus vai falar no seu coração não seja nem novidade. Talvez aquilo que Deus vai ministrar no seu coração não seja algo novo. Mas Deus está lembrando a igreja nessa manhã, daquilo pelo qual vocês foram chamados. E algo que eu sinto no meu coração desde o primeiro dia que eu cheguei nesse lugar. Muitas nações virão beber do que está acontecendo nesse lugar. É tempo da igreja levar a visão, aquilo que está acontecendo, pra outras nações. E Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração. Josué, capítulo 14. Versículo 6 diz que os homens de Judá vieram a Josué, e de Gilgal, e Caleb, filho do Quinzeneu, Jafoné. Ele disse, Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Casas de Barnea, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Casas de Barnea, pra espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Fala comigo assim, ó, o relatório, diga mais forte, o relatório, foi positivo. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor. Diga comigo, inteiramente. Diga bem forte, inteiramente. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente, a terra em que você pisou, será uma herança perpétua pra você, e para os seus descendentes. Por quanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Uma das coisas que eu tenho trabalhado muito em Portugal, na nossa realidade, e é claro que a minha palavra não é uma palavra de exortação, isso é papel dos pastores, não meu, pra vocês. Mas uma das grandes dificuldades que nós temos enfrentado hoje na Europa, é que muitas vezes nós temos pessoas na igreja, onde elas gostam da igreja, elas gostam da Bíblia, elas entendem que Jesus é bom, elas entendem que semear, que ofertar, dizimar, isso tudo é bom. Nós vivemos uma realidade onde as pessoas entendem que ser generoso, que estar em comunidade, isso tudo é bom. Então, elas são convencidas de que tudo aquilo que nós vivemos é bom. Mas existe uma grande diferença entre alguém convencido e alguém convertido. Porque quando você vê alguém convencido, você precisa estar sempre fazendo coisas, ou melhorando coisas, pra que essa pessoa continue cliente de uma igreja. Então, nós em Portugal, eu tô fascinado com aquilo que eu vejo aqui. Eu fui na igreja de vocês kids ali, eu quase chorei. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é maravilhoso, e eu quero isso na minha igreja também. E vamos ter o nome de Jesus. Aleluia. Aí, tá vendo? Vocês profetizaram sobre a minha vida. Mas nós precisamos estar atentos, porque Jesus nunca levantou cliente, Jesus nunca fez cliente, Jesus sempre chamou discípulos. Porque o cliente é aquele que vai num restaurante, come uma comida e acha boa, e o dia que ele achar que aquela comida não é mais boa, ele muda de restaurante, ele vai pra outro. Ele fala, essa comida já não me apetece mais, eu já não vou, eu não quero mais comer aqui. O cliente é aquele que, se ele for bem recebido, ele fica, mas se ele não for, ele não volta nunca mais. O cliente é aquele que, se ele tiver algumas conexões, algum network, se ele tiver alguma coisa que vai trazer benefício pra ele, ele pensa, eu estou num lugar bom, mas o discípulo é aquele que morre por uma causa. O discípulo é aquele que não luta por sua causa. O discípulo é aquele que não peleja a sua guerra. O discípulo é aquele que não peleja a sua batalha. Nessa manhã, eu estou diante de discípulos de Jesus. Eu estou diante de gente inteiramente fiel ao mestre. Eu senti muito a presença de Deus aqui no louvor, na igreja, quando você entra, já é bom, a comunhão, o café já, Deus está aqui nesse lugar. Pastor, por que Deus vai falar com todo mundo? Porque tem alguém que diz, não, porque Deus está aqui, Deus sempre fala. Mas uma coisa que eu tenho visto, é que muitas vezes, nós estamos confundindo, o ambiente da presença, em ser íntimo do Senhor. você está aqui no ambiente, onde estão aqui os pastores, pastor Marcelo, está no ambiente dele. Então você está num lugar onde ele está. Então nós estamos tendo, criando, começando a ter intimidade, brincando, mas as filhas têm intimidade verdadeira com os pais, é ou não é? Qualquer uma delas, elas têm liberdade para entrar lá no quarto de vocês, para mexer em alguma coisa, para subir na cama, para abraçar. É o neto? Ele chegou, a primeira coisa que ele fez não foi te abraçar, pastor? Ah, isso aqui é intimidade. Por eu estar num ambiente de intimidade, não significa que eu tenha intimidade. E muitas vezes, nós estamos diante de pessoas, que estão num ambiente de presença, sente um arrepiozinho gostoso, sente um friozinho na barriga, uma emoção, e confundem, estar num ambiente de presença, com ter intimidade com o Senhor. Nessa manhã, Deus está chamando uma igreja íntima dele, uma igreja que está aos pés dele. Deus está chamando gente, que não precisa de um arrepio, que não precisa de um friozinho, que não precisa... Irmãos, o Senhor está chamando pessoas aqui nessa manhã, e eu sei que nessa manhã, Deus está reacendendo a chama ministerial, de muita gente nesse lugar. Deus está reacendendo o fogo do chamado, de muita gente nesse lugar. Deus está chamando pessoas com intimidade. Não pense que por estar num ambiente de presença, que você é íntimo de Deus. A intimidade com o Senhor vem através de uma vida de renúncia a Ele. Desde os meus seis anos de idade, que eu sirvo Deus. Desde os meus seis anos de idade. Pastor, você teve alguma faixa de desviou? Eu não, pra quê? Fazer o quê? A gente não combina com o mundo. Você já viu a pessoa que está na igreja? Ah, eu não gostei muito, então agora eu vou num bar. Aí chega lá todo esquisito, ele não sabe se ele bebe, se ele fica... Você não combina com nada disso. Você não combina com o pecado, você não combina com o mundo. E o texto diz que, quando o povo de Israel chegou à fronteira da terra prometida, da promessa, Moisés envia doze homens pra espiar a terra. E desses doze homens, um deles que eu vou falar nessa manhã é Caleb. E eles vão olhar, eles olham, e diz que, depois de quarenta dias, eles voltam com a notícia dizendo, olha, a terra é boa, o negócio é bom mesmo. Olha, realmente, acho que Deus tem razão, né? Deus tem aqui algo maravilhoso pra nós, mas o texto fala que os outros espias, eles desanimaram o povo. Eles começaram a falar, não vai dar certo, não vai acontecer. Começa a desanimar o povo, mas Caleb, ele tem um entendimento assim, não, mas Deus vai nos dar a vitória. E o texto diz que Caleb manda o povo ficar quieto, Caleb manda o povo se calar, e fala assim, vocês estão ficando malucos, Deus fez uma promessa, e nós vamos possuir aquilo que o Senhor tem, para as nossas, e para, fica toda a gente quieta. No Brasil se fala assim, cala a boca, né? Em Portugal é caluda. Tem algum português aqui? Olha só. Caluda. É como se Caleb tivesse dizendo assim, fiquem quietos, vocês não sabem o que está acontecendo aqui. Irmãos, e eu começo a olhar pra vida desses homens, pra esses espias, e existem sempre dois tipos de pessoas, aquelas pessoas que contaminam, e aquelas pessoas que contagiam. A pessoa que contamina, a contaminação tem a ver com morte, o contagiar tem a ver com vida. Nessa manhã, Deus está levando, levantando pessoas pra contagiar outros, Deus está levantando pessoas, não pra contaminar, não pra trazer morte, não pra trazer destruição, que você possa estar contagiando, as pessoas que estão ao seu redor, que você possa estar trazendo, a presença, do Senhor esperança. Mas o povo, quem que o povo ouviu? Quem estava contaminando, ou quem estava contagiando? O povo ouve quem estava contaminando. O texto diz que o povo, pensa em apedrejar agora, Caleb, Josué, Moisés, e por causa daquela rebelião, Deus castiga o povo, e lança uma palavra sobre eles. Mas o Senhor diz assim, porém o meu servo Caleb, porque houve nele, outro espírito, Deus olha pra aquela rebelião, Deus olha pra aquele acontecimento, e fala assim, vocês não vão entrar na terra, vocês, os filhos, mas vocês não, mas por causa do coração de Caleb, o Senhor está dizendo, porque houve outro espírito, porque houve perseverança, Caleb me seguiu, eu o levarei a terra, em que ele entrou, e a sua descendência vai possuir, Deus não estava abençoando apenas Caleb, Deus estava abençoando toda uma descendência, Deus não estava abençoando apenas ele, aquele homem, mas aqueles que viriam, irmãos entendam, a bênção de Deus, pra sua casa não é só pra você, mas pros seus filhos, pros seus netos, pros seus bisnetos, pra aqueles que virão, a bênção de Deus vai acompanhar, a bênção de Deus vai perseguir, toda a sua geração, em nome de Jesus. E Caleb se tornou líder da tribo de Judá, com 85 anos de idade, e Deus fala, olha, como você foi, como você perseverou, como você me seguiu, você deixou um legado de fé, você deixou um legado de perseverança, de determinação, de convicção, às vezes algumas pessoas perguntam, pastor, por que você é pastor? Primeira coisa, eu entendi o chamado, segunda coisa, eu sou convicto, do que Deus me chamou pra isso, pastor, e você tem luta, um monte, o crente tem a mania de falar assim, como é que você está irmão, de vitória em vitória, quem já falou isso? Confessa pra mim o nome de Jesus, ninguém falou né, de vitória em vitória, de vitória em vitória, de luta em luta irmão, não tem como ter vitória em vitória, se você não matar um gigante por dia, de luta em luta, como é que você está? De vitória em vitória, mas de luta em luta, o que que te faz estar no ministério? Convicção do chamado, o que que faz estar no ministério? Certeza, fé, esperança, eu sei, pode demorar, eu sei que eu posso passar por coisas que eu não queria passar, mas o que Deus colocou no coração dos chamados, no tempo, na estação certa, Ele faz, e olhando pra esse capítulo todo, você vai poder ir lá em casa, com mais detalhes e, estudar um pouquinho mais, Deus colocou, três verdades no meu coração, e eu quero falar com você nessa manhã, sobre, vivos, fortes, e incansáveis, você pode falar comigo, vivos, fortes, e incansáveis, fala mais forte, vivos, fortes, e incansáveis, a primeira coisa que eu vejo, Caleb diz, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como Ele prometeu, a primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, se eu estou vivo, então eu posso conquistar aquilo, as promessas de Deus, pra minha vida, Caleb, 45 anos depois, ele chega até Jesus, e fala assim, irmão, tá tudo bem? imagina esse diálogo, vamos aqui, ilustrar, Caleb chega e Josué fala assim, e aí, e aí Joshua, how are you? é pra mostrar que eu falo inglês também, how are you? viu aí irmão, falando inglês, o que é? você lembra que tem uma promessa de Deus pra minha vida, Josué? você estava lá, o texto diz que Caleb chega e Josué fala assim, ó, Deus fez uma promessa pra mim, há 45 anos atrás, dizendo que Ele me entregaria uma porção daquela terra, uma porção, aquele monte é meu, e Caleb faz um adendo nessa conversa, com a sua marcelia, ele fala assim, você estava lá, você ouviu a promessa de Deus, você viu aquilo que Deus falou, e ele vem falando, ele vem fazendo esse diálogo, e ele diz assim, olha, e essa promessa, foi feita pra mim, há 45 anos atrás, eu não desobedeci o Senhor, a promessa aconteceu há muitos anos atrás, mas desde que aquela promessa, foi liberada sobre a minha vida, eu continuo fiel a Deus, eu não desobedeci, eu não retrocedi, retrocedi, eu não abandonei, e Deus me manteve vivo, fala comigo, vivo, eu estou vivinho aqui meu amigo, então se eu estou vivo, entrega o que é meu, eu quero que você entenda nessa manhã, um princípio, pra você conquistar aquilo, que Deus tem pra você, é estar vivo irmão, se só precisa estar vivo, ter uma vida de obediência, nós não podemos andar de qualquer jeito, a Deus me prometeu, ele não é homem pra queimir, então ele vai ter que cumprir, então acontece o que acontecer, vai, eu vou viver as promessas de Deus, vai nessa, cuidado irmão, cuidado gente, o inferno está lotado, de irmãozinho bem tensionado lá, que achou que não dá nada, não, isso aqui no tempo da lei, agora eu estou no tempo da graça, então eu volto, que a graça, hoje em dia é assim, uma teologia barata da graça, fazendo aquilo, que é valoroso, que é importante, coisa banal, não, mas a graça, irmãos, a graça me constrange, a ponto de eu não querer olhar, mais pro pecado, a graça me constrange, a ponto de eu não querer, viver a minha vida, mas pra que eu possa viver, a vida de Cristo, aqui nesse lugar, Caleb chega e Josué fala assim, ó, você estava lá, e eu estou vivo, se você estava lá e ouviu, e eu estou vivo, eu quero o que é meu, a primeira coisa nessa manhã, que você precisa entender no seu coração, se você está vivo, você está possibilitado, de viver aquilo que Deus tem, pra fazer na sua vida, diga glória a Deus, Caleb foi obediente, lá em João capítulo 14, o Senhor disse, vocês me amam, vocês obedecerão o meu mandamento, então o princípio da obediência, é amar o Senhor, porque que uma pessoa desobediente, uma pessoa carnal, uma pessoa complicada, ela é como ela é, porque não ama Deus irmãos, a pessoa que ama Deus, ela se cala, ela ouve, até porque não é pra ouvir, ela fica quietinha, ela chora ali, ela sai, ela entrega, nas mãos do Senhor, normalmente o rebelde, ele é muito argumentativo, ele tem muito argumento, ele leva pra Bíblia, ele fala de teologia, normalmente a pessoa rebelde, ela é boa de argumento, normalmente um bom rebelde, ele é bom de briga, e isso é carnal, então o Senhor está dizendo, se vocês me amam, vocês vão me obedecer, então nós estamos vivos, mas estar vivo, é algo que eu preciso, estar pra viver o que Deus tem, sim, mas eu preciso viver em obediência, porque se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu estou tendo uma vida de obediência, porque eu amo o Senhor, e a sua obediência, é aquilo que vai te manter vivo, pra viver o que Deus tem pra você, pastor, mas Deus me fez uma promessa, muitos anos atrás, pastor, pastor, eu tenho uma promessa, de 15 anos, que até agora, aconteceu na minha vida, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou pular aqui de cima, pastor, o que eu faço na minha vida? Viva uma vida de obediência, mas eu estou passando luta, pastor, você está passando, por que você está passando luta? Eu vou falar aqui, vamos ver, talvez você não vai concordar, você está passando luta por alguns motivos, primeiro, você é adulto, você é adulto, você tem que pagar imposto, tem ou não tem? Você paga seguro de carro, paga ou não paga? Você paga desconto pro governo, sim ou não? Olha só aqui, beleza? Então, de todo dinheiro que você ganha, você tem que tirar um pedaço grandão pro governo, pastor, por que eu estou passando luta? Porque você tem três filhos, irmão, que nem eu, tem três, tem foda minha família, nem lembrei, põe pra mim, estou vivo, vou mostrar o que eu fiz vivo, tá aqui, eu sou feio, mas minha esposa é bonita, aleluia, Priscila, não, já pularam aqui, aí voltou de novo, Priscila, João Lucas, oito anos, o Teozinho tem três, e a Sara tem quatro, a Sara diz que quer ser dentista e pastora, o Teo diz que quer ser um monte de coisa e pastor, e o João Lucas quer ser médico e baterista, vamos orar pra isso não se cumprir na vida dele, ô raça, brincadeira, irmão, estou brincando, pode passar a outra foto, meus três filhos, e a minha sobrinha, ela, o nome dela é americana, ela, passa aí mais um, eu de novo com o meu povo, ei saudade, pode passar mais um, ó, essa é minha esposa e o Teozinho, Teozinho, tem mais uma, aqui eu com a Sara e com o Teo, acabou? Acabou? Obrigado, irmão, e eu nem lembro o que eu estava falando, vou mostrar forte de família, pastor, por que que eu passo por Lutas, você tem três filhos, nem eu irmão, agora começou as aulas, volte as aulas, dois motivos para os pais sorrirem e chorar, sorrir que vão tudo para a escola, chorar porque tem que comprar material de escola, três, pastor, eu estou passando uma luta, porque o inimigo está tocando nas minhas finanças, inimigo não toca na finança daquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, pastor, porque o pneu do meu carro furou, inimigo tocou, inimigo não toca em pneu de carro de ninguém, gente, furou o pneu do seu carro, glória a Deus, você tem um carro irmão, ah, mas a gasolina está muito cara, glória a Deus irmão, você tem, você quer não pagar nada em gasolina, anda de bicicleta, você não vai pagar nada, então as pessoas muitas vezes, mas Deus tem uma promessa na minha vida, o que está acontecendo comigo, está acontecendo que você não nasceu nos Estados Unidos, aqueles que não nasceram, eu sei que tem talvez americanos, mas você que não nasceu, você está em um país diferente, com uma cultura diferente, com um povo diferente, você está aprendendo, alguns tem documentos, outros não tem documentos, então a promessa de Deus não está relacionada à luta que você está vivendo, aquilo que você está vivendo, faz parte da vida adulta, e nós precisamos ter uma maturidade suficiente, uma maturidade suficiente, para entender isso, a Deus, Deus não faz, Deus sempre fez, desde o início, a Bíblia diz que no início não existia nada, a terra era vazia, havia escuridão, e Deus disse, haja luz, e houve luz, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus está lembrando a igreja, há uma promessa sobre a vida de vocês, há uma promessa sobre a casa de vocês, aquilo que você está passando, faz parte de uma vida adulta de qualquer pessoa, mas Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando na sua vida, existe uma promessa, a promessa de Deus não falha, o texto diz lá em Josué 21, versículo 45, que de todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, nada falhou, não falhou nenhuma, existe um texto, é uma palavra que eu tenho, quando Davi chega a Ziclá, que o texto diz que todo mundo havia morrido, havia sido levado, o texto diz que as mulheres haviam sido levadas, as crianças haviam sido levadas, a cidade foi queimada, foi destruída, Davi chega com o seu exército poderoso, quando ele chega lá, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha nada, tudo destruído, o texto fala que os valentes, os guerreiros, os homens que estavam com Davi, eles pensaram assim, vamos apedrejar Davi, vamos matar Davi, Davi também havia perdido gente, parênteses aqui, o ser humano, ele está sempre procurando um Cristo para crucificar, sempre tem alguém, você que é líder de Lighthouse, sempre, a culpa vai ser sempre sua, você que é líder de louvor, você é culpado de tudo que acontece, você que é líder da limpeza, você que é líder de qualquer ministério, vocês são para sempre, tem que ter um Cristo para crucificar, a culpa é sua, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva, a culpa é da serpente, é sempre, o ser humano está sempre procurando alguém, para culpar, e aqueles homens chegam agora nas cidades, e claro, totalmente destruído, e eles falam assim, vamos matar Davi, a culpa é dele, se a gente não estivesse aqui, ninguém, isso não teria acontecido, irmãos, eu quero fazer aqui, pontuar algo para vocês, o texto fala assim, eles levaram todos como escravos, porém, ninguém havia morrido, estava todo mundo vivo, o texto diz que as mulheres, as crianças haviam sido levadas, mas estava todo mundo vivo, pega essa frase aqui, se há vida, há esperança, se há vida, se você está vivo, há possibilidades, se você está vivendo o caos, se você está vivendo algo, que você não queria viver, mas se você está vivo, isso significa que há possibilidade, de Deus se derramar, na sua vida, na sua casa, sobre os seus, a vida, nós estamos vivos, Caleb chega dizendo assim, olha, eu estou vivo, dá o que é meu, pastor, o meu esposo não se converte, se converte, se converte, a promessa é que você e a sua casa, vocês vão servir o Senhor aqui nesse lugar, pastor, eu tenho uma filha, que não tem jeito, tem, para de liberar a palavra contrária, contra a sua filha, não, pastor, mas a minha esposa é ruim demais, e não tem noção, não tem ninguém ruim demais, que Deus não mude, não tem ninguém bonzinho demais, que não precise de mudança, para com essa conversa, existe uma promessa de salvação, e se está todo mundo vivo, aqui nessa manhã, se prepare para viver o que Deus tem, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida, o autor de Hebreus, capítulo 10, fala, peguemo-nos com firmeza, com esperança, peguemo-nos, pois aquele que prometeu, o que? Fiel, você está vivo gente? Dá uma olhadinha, para quem está do seu lado, se você quiser dar um só de leve, só para ele, você está vivo, você tem certeza que você está vivo, Caleb chega até Josué, e fala assim, Deus fez uma promessa, e eu estou vivo, estou vivão aqui, estou inteiraço aqui, mas tem uma segunda coisa, ele diz assim, eu ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, eu tenho agora vigor, para ir para a guerra, como eu tenho para a filha, naquela época, como eu tenho agora, Caleb chega até Josué, e fala assim, eu estou vivo, e a segunda coisa, eu quero falar com você assim, eu estou vivo, mas eu estou forte, primeira coisa, Deus, se eu estou vivo, então eu posso conquistar, o que Deus tem para mim, segunda coisa, Deus vai te manter forte, para conquistar, e viver as promessas dele, para a sua vida, irmãos, Deus vai te manter forte, Caleb fala assim, eu estou forte, estou do mesmo jeito, mesmo jeito, mesma vontade, a mesma gana, eu continuo com os mesmos sonhos, eu continuo com a mesma visão, Deus me manteve vivo, e Deus me manteve forte, o grande problema, é que as pessoas se convertem, e fica tudo mimado, aqui vocês não, porque em Portugal, eu estive com o irmão, semana passada, e ele passou uma noite inteira, pré-inauguração do espaço novo, a noite toda, ele saiu do trabalho, foi para a igreja a noite toda, madrugou, madrugou, cinco, seis, sete, oito, nove horas da manhã, eu fiquei sabendo, que ele saiu da igreja, e foi para o trabalho dele, e eu fiquei extremamente pesado, eu não acredito, que ele fez isso, ele não dormiu, e eu estava com ele, eu falei assim, ô, ôzinho, o nome dele é Alexandre, mas chama de Zinho, Zinho, por que você fez isso cara, você passou uma noite inteira, mas não dormiu, foi trabalhar, eu falei assim, pastor, quando eu estava no mundo, eu emendava, sexta, sábado e domingo, bebendo, me prostituindo, na maior loucura da minha vida, você acha que eu não vou passar uma noite, acordado aqui para Deus, pastor, você acha que eu não vou passar uma noite, trabalhando na casa de Deus, pastor, no mundo, eu emendava três dias seguidos, e ia trabalhar no outro dia, e na segunda-feira, ainda contava vantagem, lá no meu trabalho, que eu bebi, que eu fiz, você acha que eu não vou fazer isso para Deus, pastor, irmãos, está na hora de nós acordarmos, eu estou vendo o empenho de vocês, gente trabalhando, é maravilhoso, está na hora de nós acordarmos, deixa nós, precisamos deixar, muitas vezes, sermos mimados, mas eu não gostei muito, lá em fora tem isso, eu não gostei muito, o que você falou para mim, pastor, e o tanto de coisa que eu não gosto nele também, pastor, você conhece alguém chato, alguém conhece alguém chato, levanta a mão, de verdade, você sabia que o chato, que o irmão do lado levantou, pode ser você? Ah, você não pensou nisso, aí complicou o negócio, eu não gostei, eu não concordei, aquele irmão é chato, tem gente que te acha chato, irmão, você acha que você é legalzão, você acha que você, oh, é top, tem gente que te vê, fala assim, eita, deixa eu entrar para essa sala, aqui, então nós discípulos de Jesus, precisamos abrir mão do nosso, do nosso jeito, do nosso direito, eu tenho direito, eu acho que deve ser assim, se você está num lugar onde há integridade, onde não há heresia, onde não há, não se fogem da palavra, levante a sua mão e celebre Deus, irmão, você está no lugar certo, abraça essa causa, abraça essa igreja, abraça esses pastores, Calébio chega dizendo assim, Josué, estou vivo, e eu continuo forte, o Senhor me levantou como um guerreiro forte, irmãos, e nós precisamos viver como pessoas fortes, eu tenho um trabalho lá em Faro, nós estamos desenvolvendo, sobre posicionamento, eu fiz uma série de pregações agora nos últimos domingos, sobre posicionamento, sobre se posicionar, porque se você quer, onde estão os homens aqui, levanta a mão, eita, alguém ficou com dúvida, me ajuda aí, onde estão os homens gente, eu hein, vocês moram aqui, não é na outra cidade, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, Paulo fala algo muito importante, ele fala assim, estejam vigilantes, fala comigo, vigilantes, mantenham-se firmes na fé, fala firme na fé, e ele diz assim, sejam homens de coragem, sejam fortes, Paulo não estava falando só para homens, Paulo estava falando para a igreja, mas nessa hora, posso fazer um parênteses para os homens aqui, as mulheres deixam, as mulheres liberam, irmãos, Paulo está falando assim, sejam firmes na fé, sejam vigilantes, mas ele fala assim, sejam homens de coragem, sejam fortes, tenham força, sejam corajosos, mantenham-se firmes na fé, eu estou assustado com a geração de homens, eu lembro quando eu casei, eu fiquei um tempo em Curitiba, no Paraná, lá no Brasil, pouco tempo, eu fui para lá, e eu sempre morei na Europa, sempre morei em Portugal, a vida toda, e fiquei uns meses lá, e eu fiquei, é perigoso, e não sei o que, a gente fica com medo, nem é tanto assim, mas a gente fica com medo, um dia eu tinha um ano de casado, não tinha nem um mês de casado, eu estava no quarto, e caiu um negócio na cozinha, que fez um barulho, que você não tem noção não, o inimigo tomou a cozinha lá, a minha esposa, ela pulou, em cima de mim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo, irmãos, eu olhei para a cara da pessoa, e falei assim, pai está aqui, fica aí, estou brincando, fiz um dia que ela vier, que vocês vão perguntar, pai está aqui, não, mas você não tem medo, medo? eu não sei o que é isso, fica aqui que eu vou lá na cozinha, cuidado, cuidado não, cuidado é quem entrou lá, quem entrou tem que ter cuidado, porque, você já viu, quem conhece Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo fala assim, e quase que eu fiz, sim, fica aqui, não sai daqui não, e presta atenção, se você ouvir algum barulho, fica tranquilo, que eu vou resolver, fui levantando assim, fechei a porta do quarto, eu fechei a porta do quarto, eu fiz assim, sangue de Jesus, tem poder, Senhor, envia os teus anjos, pai, Senhor, manda pai, manda, arcanjo, querubim, todo mundo, todo mundo que te vem, vai mandando, mas eu tremia tanto, que você não está entendendo, você já foi, eu falei, eu só estou aqui vendo uma coisa, aqui no negócio, pera um pouquinho, irmãos, eu estou preocupado com a geração de homens, homens que trazem insegurança para casa, Deus está levantando homens fortes, o inimigo está levantando homens fracos, que trazem insegurança para casa, você faz um business, você faz um negócio, você perdeu dinheiro, você chega em casa, aterrorizando a sua família, esse mês eu não sei o que vai ser, eu não sei como é que vamos pagar o carro, eu não sei nem se vai ter, para com isso no nome de Jesus, homens, Deus está levantando homens fortes e comprometidos, você perde o dinheiro, você perde alguma coisa, você chega em casa, colocando terror na sua casa, colocando terror nos seus filhos, o seu filho está olhando para você, dizendo assim, eu não quero ser igual a esse homem, irmãos, tem homens, aqui não, que é tudo crente, mas tem homens que a mulher tem que implorar, para ele vir para a igreja, tem irmã que está dizendo assim, por favor, estou com vergonha já, eu estou meio chateado, porque todo marido vai, você não vai, não, não, aí ela implora, por favor, vai na igreja, para com isso irmão, os homens que estão aqui nesse lugar, os homens da IPR de Cape Cod, vocês vão levantar primeiro que todo mundo, vocês vão pegar a sua esposa, pegar o seu filho e falar, vamos para o carro, vamos embora, vamos para a igreja, vamos louvar o nome do Senhor, vocês homens que estão aqui nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, está ministrando sobre a sua vida, é tempo de um novo posicionamento, ah pastor, mas eu fiz um negócio, e eu perdi muito dinheiro, fica tranquilo irmão, de madrugada, você vai levantar 3 horas da manhã, vai dobrar o seu joelho no chão, e falar, pai, o Senhor tem uma promessa para a minha casa, eu estou vivo, mas eu continuo forte, porque aquilo que eu estou passando, não é o resultado daquilo que o Senhor tem para a minha vida, Deus está levantando uma geração de homens posicionados, diga a glória a Deus, tem que restaurar irmãos, a masculinidade dos homens, pode se arrumar bonitinho, pentear seu cabelo, teve um pastor aí que falou do meu cabelo, não vou falar quem que é não, é o que mais manda em tudo aí, não vou falar nomes para não ter problema, pode ter o cabelo no dia que você quiser irmão, uma roupinha no dia que você quiser, você sabe que o paraíso de todo brasileiro, nos Estados Unidos chama Marshall, você sabe disso ou não, lá na Europa é Primark, aqui é Marshall, quem vem, quem vem de fora, vocês aqui, vocês são tudo ricos aqui, aqui eu te converso, mas nós, ontem eu fui lá na Marshall, lá para procurar um tênis, um negócio, achei um tênis da Calvin Klein, aquele tênis prega sozinho irmãos, eu não usei ele aqui hoje, para não gastar, não tem problema irmão, gostar de uma roupinha, coisa bonitinha, arrumadinha, cabelinho, o problema é a sua atitude, o seu posicionamento, Caleb, chega até Josué, falando assim ó, eu estou forte, Deus está tirando toda a preguiça, Deus está tirando toda a frieza, Deus está tirando todo o cansaço, a sua esposa não vai nunca mais implorar, para você vir para a igreja, a sua esposa não vai precisar implorar, para você assumir o seu ministério, chega no nome de Jesus, eu não sei qual foi o tipo de paternidade, que você teve, se o seu pai foi um homem calmo, se o seu pai foi um homem, que não teve postura, mas nessa manhã, Deus está levantando, uma geração de Caleb, Deus está levantando gente forte, Deus está levantando gente, que está viva, mas está forte, homens dispostos a ir para a guerra, homens com marca de guerra, homens onde as pessoas vão olhar e dizer assim, é uma referência, em o nome de Jesus, diga a glória a Deus, Caleb chega até Josué, e ele começa a dizer, olha, ele é muito claro, tem uma promessa de Deus, e Deus me manteve vivo, Josué, se eu estou vivo aqui, eu continuo forte, agora a leitura que eu faço do texto, vocês podem ter talvez uma outra visão, você acha realmente, que Caleb tinha a mesma força física, alguém acha, com 40, 45, é impossível, você acha que Caleb tinha a mesma mira, você acha que Caleb tinha a mesma habilidade, no manuseio de uma arma, você acha mesmo, que Caleb tinha o mesmo fôlego para correr, é impossível, sabe o que Caleb está dizendo, Caleb está dizendo assim, por mais que eu não tenha força, para estar em um campo de batalha, eu consigo treinar quem vai, então eu continuo forte nessa posição, por mais que eu não tenha habilidade agora, ou uma mira, para atacar uma lança, alguma coisa, eu sei treinar, quem vai fazer isso no meu lugar, Caleb está dizendo, por mais que o meu físico não seja o mesmo, o meu interior continua igualzinho, de 45 anos atrás, eu estou do mesmo jeito, eu estou da mesma maneira, eu continuo com a mesma força, eu posso não ter a mesma força física, nem a mesma habilidade, mas eu continuo interiormente, entendendo o propósito de Deus, para a minha vida, a Bíblia está chamando todos, jovens, crianças, velhos, é para todo mundo, a promessa é para todo mundo, talvez você está aqui, com 32 anos de idade, falando, eu já estou velho, porque com 32 anos de idade, meu amigo está milionário, para com isso, que geração mais, ah, mas eu já tenho aqui, os meus 60, 70 anos de idade, a Bíblia diz que os velhos sonharão, irmãos, projeta coisas para a sua vida, para a sua vida, projete viagens missionárias, vamos lá para a África, vamos lá para os lugares, onde nós temos a missão, vamos embora gente, vamos levar Jesus, aqui pelo que pode, vamos levar Jesus, por onde você passar, vamos levar Jesus, aonde você estiver, talvez a força, não fosse a mesma, onde que está o tempo? Não fica o cronômetro? Eu acho que parou lá, irmão, eu estava, eu posso contar um texto, muito pastor, se o senhor me permite, eu estava, em uma das obras, e eu vendo vocês em obras, isso me motiva muito, eu saio daqui muito inspirado, muito inspirado, e eu estava fazendo uma das obras, na qual, o pessoal do seminário aqui, vocês foram terminar, depois da segunda parte da obra, nós tínhamos uma igreja, que abrigava aproximadamente, umas 60 pessoas, e tinha uma sala do lado, parede com parede, e eu falei, nós vamos alugar essa sala aqui, vamos quebrar essa aqui, onde o pastor Marcelo pregou lá, e quando nós, eu naquela época, eu tinha só dois, dois mentores, um era meu pai, o outro era o Elias Caetano, os dois, eles tem problema, os dois, não ligue pedindo conselho, para o pastor Elias, nem para o meu pai, e eu liguei para o meu pai, falei, pai, eu vou, estou querendo alugar, não tem dinheiro, ele falou, não, aluga sem dinheiro mesmo, Deus manda, aquela coisa, é bonito na hora, amém, aleluia, Deus vai fazer, você vai lá, só que Deus faz do jeito dele, e aí eu liguei para o Elias, o Elias falou assim, mas você não alugou ainda? Deixa de moleza, rapaz, e eu falei, ixi, e eu lembro que eu não tinha o dinheiro, nem para quebrar a parede, e jogar o lixo naquele contentor, sabe, joga para depois ir, eu não tinha 90 euros, para alugar aquilo, e eu quebrei, e eu lembro que, eu tive algumas reprovações, as pessoas olham na minha cara, para dizer, inconsequente, menino, é assim, de vez em quando é assim, e eu quebrei o negócio, começamos a fazer as obras, não tinha dinheiro, nem para jogar o lixo, mas isso estava muito forte no meu coração, Deus, o Senhor me levantou com força nesse lugar, sou forte em ti, no Senhor, eu sou forte, começamos a fazer as obras, e obra vai, obra vem, uma irmã chegou em mim, e falou assim, olha, você não quer um dinheiro emprestado para fazer aqui? eu falei, irmão, para mim não, mas para a igreja é agora, para esse dinheiro aí, vamos terminar essas obras, e eu pensei que aquilo tinha sido a resposta de oração, e a irmã me emprestou o dinheiro para eu terminar as obras, então eu peguei o dinheiro dela, aí acelerou o negócio, vai, 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 e eu lembro que um dia eu tinha, eu tinha um carro, não sei se tem aqui nos Estados Unidos, um Smart, aquele bem pequenininho, alguém lembra? Alguém já viu esse carro? Muito pequenininho, e eu estava passando perto de um lava car, e Deus tocou no meu coração, para eu entrar naquele lugar, e Deus falou, entra aqui, e apesar de eu ser avivado, mas eu não sou muito, Deus falou, Deus falou, Deus falou, Deus falou, mas ali Deus falou comigo, e eu estava passando, eu entrei em um lava car, e eu não conheci o dono, o dono não me conhecia, eu sabia quem ele era, ele sabia quem eu era, mas nunca, nunca, nem dei oi para ele, e eu lembro que eu entrei naquele lugar, e eu parei o meu carro, fiquei dentro do carro, e ele olhou, me olhou de longe, e quando aquele homem me viu de longe, ele colocou a mão na cabeça, assim, fez assim, e agora, negócio esquisito isso aqui, e eu fiquei dentro do carro, e esse homem foi vindo, fazendo assim, e perguntou assim, o que o senhor está fazendo aqui, eu falei para ele assim, não sei, e ele começou a chorar, e eu falei, eu vou chorar junto agora, e eu comecei a chorar também, e ele falou assim, pastor, Deus está falando comigo, desde as duas horas da manhã, e eu falei que, eu deixei difícil para Deus, ele falou, eu deixei difícil para Deus, eu falei que se fosse Deus, tinha que trazer o pastor aqui, o que você veio fazer aqui, o pastor falei, sei lá, Deus mandou entrar, eu entrei, e ele falou assim, pastor, está vendo aquele carro ali, Deus mandou eu dar ele para a igreja, pastor, aquele carro, e o valor do carro, era o mesmo valor do empréstimo da irmã, e aí eu olhei assim, pastor, vende esse carro, faz o que o senhor quiser, e eu falei, ah, milagre, e aí peguei o joalinho, aconteceu aquele mover, vendi o carro na mesma semana, já paguei a irmã, ficou tudo certo, só que no sábado, o culto era no domingo, lembrei disso ontem, o culto era no domingo, no sábado a igreja estava de ponta cabeça, sem pintura, sem nada, não tinha nada na igreja ainda, e não tinha mais dinheiro, nem da irmã, nem de ninguém, nem de cartão, nem de nada, vocês não usam cartão, porque, vocês são americanos, vocês são... né, eu lembro que, teve um dia, nesse sábado pela manhã, eu acordei e falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, nós temos que terminar, o que nós começamos, mas eu não tenho, nenhuma condição hoje, de terminar, só que lá na igreja, tem umas 17 pessoas me esperando, eu só vou, porque tem gente lá, senão eu nem iria, e eu acordei, terminei a oração, e fui para a igreja, cheguei lá, 17 irmãos, tudo, construtor, que trabalha com obra, com coisa, e aqueles irmãos, falaram, pastor, você trouxe as tintas, ou não sei o que, uma lista, eu falei assim, ainda não, e entrei no escritório, que eu tinha, e gorei mais uma vez, Deus, eu não sei o que fazer, isso, 8 e meia, 9, 10, e aqueles homens, já estavam todo mundo, meio zangado comigo, eu bem meninão, na época, começaram a varrer o chão, não tinha nada para fazer, e aí, um daqueles homens, falou, pastor, se o senhor não comprar, a gente vai ter que ir embora, porque nós estamos, perdendo dinheiro aqui, a gente tem trabalho, a gente vem fazer aqui, mas não tem nada, e eu fechei a cara, falei assim, espera só um pouquinho, entrei no escritório, eu preciso que eu faça alguma coisa, faça o que o senhor quiser, mas eu tenho uma necessidade, e eu lembro que eu estava descendo do escritório, a tia do pastor Elias, que vem aqui, ela me chamou, ela me chamava de reverendo, falou assim, reverendo, tem uma mulher lá fora, que quer falar com o senhor, eu falei, oh tia, fala para ela ir embora, porque hoje, hoje não dá para conversar com ninguém não, e reverendo, ela só fala inglês, eu não sei falar não, falei, ah meu Deus do céu, aí fui lá, cheguei na porta da igreja, tinha uma mulher, com uma mochila muito grande, sabe aquelas mochileiras, que viajam na Europa, sabe, você sabe, ela era uma mulher loira, com um rastafari desse tamanhão, muito alto, um rastafari grande, e ela falou assim, você que é o pastor? e eu falei, uhum, e ela falou para mim, olha, eu vim lá da Austrália, eu estava, os portugueses com essa expressão, eu estava nas tintas, para aquela mulher, não estava nem aí, para a conversa dela, falei, ah que bom né, eu vim do Brasil, e ela falou assim, Deus me mandou aqui, Deus me mandou também, para esse lugar, está tudo certo entre nós dois, extremamente, mal por dentro, eu não estava bem aquele dia, e ela falou assim, Deus me levou para o porto, que é no norte de Portugal, e Deus falou para mim, que ia mostrar um pequeno grupo, um pequeno grupo de pessoas, onde haveria um grande avivamento, e Deus falou que não era no porto, e eu vim para Lisboa, fui para Lisboa, e quando eu cheguei em Lisboa, Deus falou a mesma coisa, olha, o lugar, a qual eu vou trazer um grande avivamento, não é aqui, não é, não é esse porto que você vai conhecer, e ela falou, e Deus me trouxe aqui para Algarve, que é no sul de Portugal, e eu estou aqui em Faro, e Deus falou para mim assim, que aqui eu vou conhecer um pequeno, um pequeno grupo de pessoas, onde vai ter um grande avivamento, e eu, irmãos, eu não estava achando que era de Deus, eu não estava nada, eu estava olhando para a cara dela, doido para ela terminar embora, e essa mulher olha para a minha cara, e fala assim, e faz uma hora que eu estou andando, e Deus está me dando as direções, Deus manda virar para a direita, eu viro, Deus manda virar para a esquerda, eu viro, para frente eu vou, e eu estou ouvindo Deus, e Deus me trouxe aqui na porta, aqui nesse lugar, e sobre esse lugar, eu estou vendo labaredas, como de fogo, sobre esse lugar, eu estou vendo um fogo nesse lugar, e eu olhei para a cara da mulher, aí eu assustei, porque crente quando fala, labareda de fogo, acabou, a mulher colocou o dedo na minha cara, irmãos, e falou assim, Deus manda te dizer, seja forte, corajoso, seja simples, pregue a simplicidade da palavra, não se desvie, nem para a direita, e começou a entregar uma palavra, e vai, 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 ali eu vi que era Deus, e eu comecei a querer gritar, mas eu falei, não vou chorar, não vou fazer nada, vou continuar olhando para a cara dela, por dentro a minha alma, já fervia, já pulava, e aquela mulher entregando a palavra profética para mim, e no final da palavra, ela falou assim, não olhe para a condição, não olhe para o dinheiro, não olhe para nada disso, eu sou Deus, dono da prata e do ouro, e para você saber que eu sou Deus, irmãos, aquela mulher abriu uma bolsa, que ela tinha na frente, tirou um bolo de dinheiro, e disse, termina o que vocês começaram, termina o que vocês começaram, eu vivi isso, não me contaram, eu vivi isso, irmãos, quando Deus chama a Caleb, quando Deus faz uma promessa para Caleb, Deus está dizendo, Caleb, você só precisa ficar vivo, e se manter forte em mim, porque eu sou o Deus da promessa, e eu vou fazendo, eu vou trabalhando, do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu faço, vivos, fortes, incansáveis, eu quero encerrar com você, nessa manhã, dizendo, se você está vivo, você está apto para viver, o que Deus tem para a sua vida, postura, 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 está todo mundo vivo aqui, gente, postura, nós estamos vivos, postura, posicionamento, e se você está vivo, você está forte, irmão, você está forte, diga ao fraco, eu sou, no Senhor, eu estou forte no Senhor, e eu quero encerrar, com vocês, o texto diz, que Caleb chega até José, e fala, olha, eu estou vivo, estou forte, e ele diz, me dá, pois a região montanhosa, que naquela ocasião, o Senhor me prometeu, na época, você ficou sabendo, que os enaquins, lá viviam nas suas cidades, grandes e fortificadas, mas ele fala, algo maravilhoso, mas se o Senhor, estiver comigo, se o Senhor, estiver comigo, eu vou expulsar, todo morador, daqui a lugar, o dia que você entender, que nós entendermos, que a presença de Deus, é que nos mantém, incansáveis, eu vou traduzir, aqui na minha versão, Caleb fala assim, com 85 anos de idade, eu poderia viver a minha reforma, comprar um barquinho de pesca, e ficar tranquilo aqui, mas com 85 anos de idade, Deus está me chamando, para derrotar gigantes, Deus está me chamando, para derrotar gigantes, Caleb fala assim, eu abro mão da minha aposentadoria, Caleb está dizendo, eu abro mão da minha reforma, Caleb está dizendo, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão, daquilo que eu poderia viver agora, porque eu quero matar gigantes, irmãos, todos nós, que estamos aqui, a partir do momento, que nós decidimos, seguir Jesus, a nossa vida, perde valor, já não tem mais valor, a aposentadoria, não tem mais valor, as férias, já não tem mais valor, não tem mais valor, Deus está chamando, gente incansável, aqui nesse lugar, Deus está chamando, gente preparada, disponível, dispostas, a cumprir o índice de Jesus, por todas as ruas, desse lugar, que vocês estão, Caleb fala, vou matar gigante, imagina alguém falando assim, Caleb, para com isso, você já está senhorzinho, Caleb, você já tem que andar, com andadorzinho, Caleb fala, é nada, o andador, é para tratar, na cabeça de gigante, Caleb, mas você não tem mais força, tenho sim, eu estou forte no Senhor, Caleb, é tempo de sossegar, não, sossegar é só na glória, as pessoas sem Deus, as pessoas sem intimidade, que o Senhor tem, essa desculpa, eu estou cansado, tem muita coisa, eu estou cansado, lá na igreja, eles dizem falar, vou parar do louvor, porque eu estou meio cansado, vou dar uma descansada, eu falei, descansar, vou orar para você morrer, porque eu descansar na glória, eu descansar na glória, eu estou falando sério, irmãos, o ser humano, ele tem sempre, quando chega perto da morte, ele tem o medo da morte, o ser humano fica com medo da morte, quando ele está perto de morrer, quando ele está perto, ele começa a ter medo, mas como é que pode, e até cristãos, nós não podemos ter medo da morte, porque a nossa morte, na verdade, ela vai decretar a vida eterna, em Cristo Jesus, mas tem muita gente com medo da morte, ela passa uma vida, ela passa uma vida, de qualquer jeito, quando chega perto de morrer, ela tem medo de morrer, nessa manhã, o Espírito Santo, está alertando, todos nós que estamos aqui, não tenha medo de morrer, tenha medo de viver, uma vida vã, tenha medo de viver, uma vida sem propósito, tenha medo de viver, uma vida, sem cumprir, o índice de Jesus, Caleb fala, olha, eu estou vivo, eu estou forte, e eu estou incansável, eu quero encerrar com você, dizendo que Deus vai estar com você, até a promessa se cumprir, está na hora irmãos, está na hora, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão morrendo na alma, as pessoas estão morrendo todos os dias, tem vizinho seu que vai se separar amanhã, amanhã seu vizinho vai se separar, tem pessoa na sua faculdade, na sua escola, que está pensando em se matar, tirar a própria vida, tem gente morrendo de fome na África, tem pessoas que estão ao seu lado, que não conversam com o pai, com a mãe há muitos anos, e nós estamos perdidos, naquilo que nós achamos que é direito nosso, é meu direito, eu exijo aquilo que Deus, o evangelho é morte, é cada um tomar a sua cruz e seguir Jesus, eu tenho convicção de qualquer um dos pastores que estão aqui, se eles fizessem outras coisas, eles seriam extremamente ricos, não é, não tinha outras possibilidades, sabe o que a gente escolheu? morrer, morrer para quê? morrer para mim mesmo, ministério não tem glamour, ministério não tem riqueza, ministério não tem glória, talvez as pessoas falam assim, a igreja do pastor Marcelo, é realmente, talvez, por ele estar aqui há muitos anos, ser o fundador da igreja, é igreja do pastor Marcelo, mas não é igreja do pastor Marcelo, é igreja de Cristo, a qual o pastor Marcelo está na frente, e existem dezenas e centenas, e milhares de líderes, de pastores, de missionários juntos, na mesma visão, a pergunta nessa manhã é, como está a sua vida? eu sou crente pastor, desde quando eu nasci, mas quando você se converteu? ah pastor, mas eu estou na igreja, desde eu cheguei junto com o pastor Marcelo, isso significa o quê? Deus nessa manhã está despertando o desejo, de posicionamento, para muitos aqui nesse lugar, e eu queria que você ficasse de pé, no lugar ao qual você está, eu queria que você se colocasse de pé, onde você está, e eu quero orar com você nessa hora, vivos, fortes, e incansáveis, pastor, no dia mau, o que eu faço? levanta bem cedo, e vai para cima, ah, mas é palavra de autoajuda, não, é palavra de ajuda do alto, pega a sua bíblia, a bíblia é o único livro que você lê, com o autor do seu lado, pega a bíblia, vai lendo ali, pastor, no dia difícil, que eu não sei o que fazer, pastor, o que que eu faço? vem para a igreja irmão, levanta a mão mais alto que você puder, se você fala em línguas, fala arabachor, e andará, baixor, e que arabachor, e andará, pastor, mas eu não falo, Deus vai te batizar, levanta a mão, é a geração, de que, você faz parte de qual geração? Josué e Caleb, ou daqueles espias, que falaram assim, não tem como, não vai dar certo, 30 anos aqui nos Estados Unidos, não consegui meu documento, esquece isso aí, esquece, esquece, é isso mesmo? Ah, eu tenho chamado, mas o pastor não me vê, não, o pastor não tem que te ver não, irmão, quem tem que te ver é Deus, se você realmente tem chamado, Deus vai incomodar os pastores lá, vai gritar no coração dele, vai acordar, e vai falar assim, liga para o irmão tal, é assim como é que funciona, é assim comigo, eu vim lá de Portugal, para ver o que está acontecendo aqui, e fui muito inspirado nesse lugar, e muito tocado nesse lugar, eu vim de Portugal, porque eu ouvi algo sobre vocês, que talvez seja comum, porque vocês estão aqui, mas eu garanto para vocês, que tudo aquilo que eu ouvi, não é comum, existe algo nesse lugar, que talvez vocês já se acostumaram, existe uma presença muito forte, do Senhor nesse lugar, e eu quero liberar essa palavra, se preparam, porque é só o começo, só está começando, talvez pensem, se vocês chegaram em algum lugar, é só o começo, Deus está começando algo novo, porque uma nova geração, de pastores, serão treinados, pelos pastores de vocês, serão inspirados, pelos pastores de vocês, e a próxima geração, ela está vindo muito forte, a próxima geração, está vindo com renúncia, no coração, a próxima geração, está vindo com fogo, nos olhos, xerabarabarabaraba, xerabarabaraba, 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 sabe o que Deus te trouxe nesse lugar, para te lembrar, que um senhorzinho, de 85 anos de idade, chega até o seu amigo, e fala assim, eu quero matar gigantes, eu quero abrir mão, da minha aposentadoria, para matar gigantes, eu quero abrir mão, daquilo que eu estou fazendo, para matar gigantes, está na hora irmão, fecha os seus olhos, onde você está nessa hora, e aí Obrigado.